Mercado Big Oferta Nesta quarta e quinta tem a tradicional feirinha do Big Oferta Ovos brancos, bandeja com 30 unidades, 11,76 no clube de descontos Cenoura quilo, 2,19 no clube de descontos Cebola nacional quilo, 3,12 no clube de descontos Abóbora baiana quilo, 1,95 Repolho verde quilo, 1,48 Brócolis americano unidade, 4,89 Morango bandeja, 5,59 no app Clube Big Oferta Mercado Big Oferta